Eita, vô! De dezembro pra cá choveu um bocado, hein? O senhor lembra quando choveu tanto desse jeito? Ih, faz mais de 30 anos. Ah, sua mãe conseguiu umas camas velhas aí, tão quebradas, desarrumadas. É pra doação. A gente pode consertar, vô. Eu soube que ainda tem gente precisando. O senhor me ajuda? Claro, você não faz nada sem mim mesmo. Tá bom, mas então a gente vai fazer o seguinte. Eu não vou publicar o vídeo, não, vô. Não é sobre técnica, sobre criatividade, não... É sobre doar o tempo pra ajudar as pessoas. Eu não quero fazer propaganda. Publica sim. Quem sabe isso inspira outras pessoas a fazerem o mesmo? É, tá certo, vô. Vamos consertar essas três camas. Esse pessoal que perdeu tudo merece uma boa noite de sono. Então é isso. Acompanha o vídeo até o fim, porque a gente vai ter que reconstruir umas peças e vamos usar umas técnicas e dar umas dicas bem úteis e bem bacanas. Vamos lá. Bora, vô. Vamos à obra. Vamos sim. Eu só preciso achar meu lápis. Música Música Se inscreva. 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 Pode se inscrever que é de graça E vai ajudar a gente a passar Essa mensagem do Faça Você Escreve aí uns comentários pra gente E manda esse vídeo lá No grupo dos WhatsApp No grupo dos avôs Quem sabe eu arrumo uns amigos novos aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal